A CIDADE NO BRASIL 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 Já tô com o pé na estrada, não vou mais mudar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada, não vou mais mudar Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou mais voltar, eu não vou voltar nunca mais